Mojiva Sul, banda Marcos Vedovelo, inspirada em consagradas bandas sinfônicas nacionais e internacionais. Sua formação instrumental conta com instrumentos de sopro, percussão e contrabaixo. Formada por 50 músicos, apresenta um trabalho musical abrangente através de um repertório eclético, composto de obra de grandes mestres da música erudita, passando pelos belos temas do cinema até chegar à nossa riquíssima música brasileira. A banda sinfônica tem como papel principal a divulgação e a criação do repertório original e como característica essencial a versatilidade, produzindo concertos sinfônicos populares, além de espetáculos temáticos com emoções retanejas, trilhas de cinema, ópera rock e concerto de Natal. Sob a regência do maestro Benedito Aparecido de Carvalho, recebam a banda Marcos Vedovelo. Bom dia a todos! Bom dia! Bem, a gente está muito feliz de estar participando hoje e fazer o encerramento aqui da nossa manhã de bandas. Parabéns, Corporação 24 de Junho, uma banda que eu tenho muito orgulho. Trabalhei aqui com o maestro uma época e sei da competência dele e do trabalho duro que ele realiza aqui. Enfim, vamos começar a nossa apresentação. E eu vou começar com o dobrado, né? Os meus amigos mais velhos fizeram isso. A gente tem que se inspirar neles, né? A gente mais novo. E eu vou tocar um compositor que é... Foi o mestre nosso. Nós quatro regentes que passamos por aqui hoje, fomos alunos dele. E nosso João Filipe Souza daqui de Mojiguassu, nosso eterno maestro Geraldo Vedovelo. Vamos tocar um dobrado dele que eu tenho o prazer de chamar a pessoa homenageada para vir aqui com a gente. Rodrigo Vedovelo. A gente vai tocar o dobrado do Rodrigo Vedovelo, que é neto do senhor Geraldo, que está aqui e vai nos ajudar a tocar. O netinho. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.